Só vai bebendo Pra dançar carimbó, siriá, sirimbó Só vai bebendo Só vai bebendo Ainda onde eu bebi, bibi Dancer carimbó, siriá, sirimbó Mas eu bebi Ainda onde eu bebi, bibi Ainda onde eu bebi, bibi Dancer carimbó, siriá, sirimbó Mas eu bebi Só vai bebendo Só vai bebendo Só vai bebendo Só vai bebendo Pra dançar carimbó, siriá, sirimbó Só vai bebendo 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 Fernando Porto Só vai bebendo Rolim O Homem do Charuto Só vai bebendo Pra dançar carimbó, siriá, sirimbó Só vai bebendo 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 Ainda onde eu bebi, bibi Ainda onde eu bebi, bibi Ainda onde eu bebi, bibi Dancer carimbó, siriá, sirimbó Mas eu bebi Ainda onde eu bebi, bibi Ainda onde eu bebi, bibi Dancer carimbó, siriá, sirimbó Mas é um pipi Só vai bebendo, só vai bebendo, só vai bebendo Pra dançar carimbó, siriá sirimbó Só vai bebendo Só vai bebendo, só vai bebendo, só vai bebendo Só vai bebê Legenda por Sônia Ruberti